Uma viagem ao passado, para ruminar lembranças da infância, lembranças de antigamente. Uma viagem com cheiro de terra molhada, com sabor de comida caseira, embalada por cantigas de ninar que parecem recolhidas na memória. Uma viagem com carros de Flandres e madeira, bonecas de pano, cavalos de barro, brincadeiras que parecem esquecidas. Uma viagem no tempo e no espaço, tendo como fundo musical o ranger das rodas dos carros de boi. A cultura popular dessa nossa região, tem em Feira de Santana sua representação, centro de estudos ferenses, nossa casa do sertão. Construído pelo Lions Club de Feira de Santana, no campus universitário, inaugurado em 30 de junho de 1978, incorporado ao patrimônio da Universidade Estadual de Feira de Santana, o Museu Casa do Sertão é o espaço para a preservação da memória do sertanejo. O acervo do museu, coleção iniciada pelo próprio Lions Club de Feira, sintetiza o universo cultural sertanejo. As peças retratam o cotidiano do homem do sertão, seus instrumentos de trabalho, utensílios domésticos, instrumentos musicais, o artesanato e o folclore. Realmente a valorização do homem do campo através dos objetos aqui apresentados. Eu acho que é realmente mostrar a questão da regionalização, a cultura do homem sertanejo. E é resgatar os valores que tem aqui no sertão, que muitas vezes as pessoas de outras regiões desconhecem. Sala que o expositor vem mostrar o seu produto E o povo então conhece seu valor absoluto Quem planta cultura pura vai colher seu melhor fruto A sala de exposição de Val Pitombo é o espaço para o artesão, o artista do povo, para que ele possa mostrar o seu talento e sua criatividade. Com exposições individuais ou coletivas realizadas durante o ano inteiro, o museu incentiva, divulga e socializa a produção artesanal de Feira de Santana e de toda a região. O artista popular Zé das Congas, que confecciona instrumentos musicais a partir de material reciclado, expôs suas peças exóticas e criativas. Inclusive com uma particularidade, os visitantes podiam tocar nos objetos. É importante nas nossas vidas porque a gente precisa montar o equipamento e precisa do espaço para divulgar o seu trabalho. Aí a gente tem espaço como esse que dá esse suporte para que a gente possa divulgar esse trabalho, não só a mim como outros artistas locais. Tem objetos de barro, ferro, de palha e madeira Objetos costumeiros e também de brincadeira É isso que faz a sala ser autêntica e verdadeira O universo lúdico infantil, com seus brinquedos coloridos e engenhosos, confeccionados em madeira, barro e pano por artesãos populares, é uma das atrações da sala de artesanato Crispina dos Santos. Também integram o acervo uma coleção de candeeiros, fifós e luminárias, que iluminavam as noites sertanejas, e panelas e potes feitos de barro. Estão presentes ainda o bordado, o armário, utensílios domésticos, peças de caça e pesca, além de instrumentos musicais, como a viola e a sanfona, que animam as festas no sertão.